Quem aí de casa está sentindo o tempo passar voando, hein? Tá demais, né, gente? E o pior é que ele não volta. Por isso, a nossa segunda matéria de hoje vai falar sobre os efeitos do tempo na pele e mostrar como os cremes anti-idade ajudam a rejuvenescer. A matéria está imperdível. Oi, Fernanda! É isso mesmo! Agora a gente vai falar sobre os cosméticos anti-idade. Pra falar com a gente sobre esse assunto, nós estamos aqui com a dermatologista Andréa Mendes. Tudo bem, doutora? Tudo bom! E pra gente começar, o que é que são esses cosméticos anti-envelhecimento, anti-idade? Como é que eles agem na nossa pele? Quando que a gente precisa de começar a usar esses cremes? O que? Aonde que eles agem? O que que eles têm de tão fenomenal? Nada. Nada de tão fenomenal. O fenomenal é o cuidado que tem que ser de uma forma rotineira. Então, pra cada tipo de pele, a gente vai escolher um ativo específico. Vou te dar um exemplo. A gente tem pacientes, às vezes, que já estão entre 40 e 50 anos e que tem uma pele muito oleosa e que até essa data, até essa faixa etária, ainda apresentam acne. Então, pra essas pacientes, o cuidado anti-envelhecimento vai passar também por cuidados anti-acne. Agora, o principal, o imperativo, é realmente a proteção solar. Todo protetor solar, ele pode ser considerado um ativo anti-aging. Então, não necessariamente a gente precisa de utilizar produtos caros. O principal é que a indicação seja feita de uma forma adequada. As rugas, manchas e as linhas de expressão costumam ser as principais queixas das mulheres. Nesse caso, como é que os produtos anti-envelhecimento agem na pele? A principal ação desses produtos, na verdade, é a hidratação. Onde tem mais hidratação, a pele, por si só, já tem uma aparência mais juvenil. Os ativos que vão trabalhar na pele manchada são ativos clareadores. Manchas causadas por diferentes motivos, por diferentes causas. Então, ativos diferenciados vão estar agindo clareando essa pele. E a pele, que é uma pele mais danificada pelo sol, ela vai ter o ativo principal, seria os ativos que são os protetores solares. Mas há uma indicação de uma idade em que esse cuidado tem que ser reforçado, potencializado? Olha, a partir da terceira década de vida, eu acho que é fundamental que esse cuidado já esteja na cabeça das pacientes e dos pacientes também. Porque hoje em dia a gente tem notado que os pacientes masculinos, cada vez mais, eles também querem se cuidar. Mas eu acho que o fundamental é mesmo a partir dos 25, no máximo 30 anos, a gente já pode estar aí entrando com ações preventivas anti-envelhecimento. Quais são os sinais que a gente costuma visualizar primeiro? A queixa mais comum é realmente os pezinhos de galinha, que é o nome popular das rugas periorbiculares. São rugas que aparecem ao redor dos olhos, principalmente quando as pessoas fazem algum movimento. Normalmente o movimento de sorrir de forma exacerbada ou de forma espontânea, por assim dizer. Às vezes, esse movimento faz que essa ruguinha apareça. Outro movimento que também é muito comum é o movimento entre as sobrancelhas, que é um movimento como se fosse de bravo. Ou, às vezes, em alguns pacientes que têm uma sensibilidade à luz ou ao sol, esses pacientes acabam fazendo esse movimento mais vezes durante o dia e essas rugas começam a marcar. Pacientes que perdem peso muito rápido, eles podem ter também uma ruga que popularmente é chamada de bigode chinês, que é uma ruga que vai desde a asa do nariz até o queixo, até a região mentoniana. Bom, depois de uma consulta, por exemplo, de saber qual tipo de pele, qual tratamento indicado e o cosmético anti-idade a ser usado, por exemplo, no rosto, qual a forma correta de se aplicar? A limpeza da pele, o uso de um sabonete que seja adequado e aí a gente aplica os movimentos, dependendo da parte da face, a gente aplica com movimentos circulares na região palpebral e sempre de dentro para fora, na região da testa, que é a região frontal, de dentro para fora, de dentro do nariz, para a região lateral da face e na região do nariz para o queixo, que é a região mentoniana, sempre de dentro para fora. Nunca friccionando de uma forma muito agressiva, nunca usando unhas, sempre usar a polpa digital, que são as pontas dos dedos. Deixar o ativo secar durante o dia, aplicar o filtro solar em cima, então lembrar que o filtro solar, ele é sempre o último a ser aplicado. E eu gosto sempre de lembrar que a gente sempre recomenda face, face, rosto, face, mas que tudo que a gente for usar na face, a gente também estende para o pescoço e colo. Agora, todos já sabem como cuidar melhor da pele. Até a próxima! Até a próxima!